Fala aí, minha rapaziada. Estamos aqui com mais um conteúdo para o setor visitante. Dessa vez, eu vou falar sobre alguns problemas que têm acontecido nos jogos no estádio Newton Santos. E vou tentar aqui fazer uma crítica construtiva, porque até acho que alguns dos problemas nem têm muito a ver com o Botafogo. E acho também que o Botafogo tem feito um esforço para ouvir sua torcida e está comprando o barulho da galera em diversas situações. Mas queria falar especificamente sobre o setor norte, e aí eu acho que o Botafogo vai ter que rever o seu posicionamento com relação a sócio-orcedor e precificação. Queria falar também sobre transporte, que é uma bronca do torcedor, principalmente nesses jogos noturnos. E também sobre os furtos. A galera voltou a reclamar muito dos furtos dentro e fora do estádio. Mais tarde eu vou voltar para falar de bola. Vou fazer uma live com o meu amigo Leandro Moura, para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de ontem e também projetar o duelo do fim de semana contra o Atlético Mineiro. E vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade. Se inscrevam no canal, estamos quase chegando aos 45 mil inscritos. E ativem as notificações para vocês saberem quando que o setor visitante vai entrar ao vivo ou então com o vídeo. Beleza? Bordar a vinheta agora então. Deixa o like, se inscreva e ative as notificações. Ah, e tem o plano de membros também. A partir de R$5,00 vocês contribuem financeiramente para o crescimento do setor visitante. Beleza? Agora pode rodar. Então pessoal, vamos começar falando sobre setor norte, que eu acho que tem muito a ver com o público abaixo daquilo que a gente estava esperando para esse jogo tão importante contra a LDU. Ontem eu dei minha opinião na live que talvez não só o Botafogo, mas também a torcida tenha dado uma importância maior do que esse assunto reciprocidade tenha que ter. Eu sou adepto total porque eu sofro junto com vocês, assim como o Torcedor Off Rio ou os aqui do Rio de Janeiro que viajam para ver o Botafogo fora de casa. Eu pago ingresso caro, eu fico num setor que não tem alimentação, não tem uma água para a gente beber, pego as mesmas filas, fico espremido no curral, num espaço menor do que é suportado ali para a quantidade de ingressos que os nossos adversários vendem. Então assim, eu passo por todas essas adversidades e fico também irritado assim como vocês quando os torcedores de outros times vêm para o estádio Newton Santos e são tratados como se fosse ali um hotel cinco estrelas, um parque de diversões, começando pela escolta da polícia, a possibilidade de parar os ônibus dentro do estádio, tem cerveja, tem um espaço amplo com vários bares vendendo salgado, hambúrguer, espetinho. Cara, é uma loucura o setor visitante do estádio Newton Santos. Então assim, eu entendo que o Botafogo queira, para agradar a torcida, ser recíproco nesse tratamento. Então cobram ingresso muito caro da gente lá? Vão cobrar aqui também. Proíbem o instrumento e as faixas lá? Vão proibir aqui também. E está tudo certo. Só que eu acho assim, que quando isso começa a atrapalhar a presença do torcedor do Botafogo nos jogos em casa, aí já passa a ser um problema, porque para mim a prioridade do Botafogo tem que ser colocar o maior número de botafoguenses dentro do estádio. Então agora o que o Botafogo está fazendo? Ele fecha a Norte e aí o Sul não tem um setor equivalente e a partir dessa artimanha, o Botafogo consegue colocar o preço do ingresso na estratosfera. Vamos supor que o Curitiba venha jogar aqui, o Botafogo vai conseguir colocar o ingresso a R$250 na Sul, porque o Norte está fechado e ele inventa ali o preço que ele quiser para aquele setor. Mas assim, para esse jogo, por exemplo, de ontem contra a LDU, que levou 30 torcedores, isso não tinha o menor cabimento. E até para um jogo contra o Atlético Mineiro, ou contra o Corinthians, ou contra o Atlético Paranaense, que com certeza vai cobrar os olhos da cara lá, isso não faz muito sentido a partir do momento que você fecha o setor e você tem menos 3, 4 mil botafogenses dentro do estádio. Eu acho que a prioridade é colocar essa galera lá e coloque por R$40,00 com R$20,00 e meia, que é o mínimo estipulado pela CBF. E se o preço for ter que cobrar do Atlético Paranaense R$40,00 a R$20,00, beleza, cobra. Mas é importante você ter a torcida do Botafogo dentro do estádio. Uma solução também que pode ser feita, e acho que muita gente tem comentado, até vou pegar aqui um exemplo, o meu amigo lá do Espaço Alvinegro, ele falou o seguinte, usando o Fluminense como exemplo, para recuperar a Norte, o Botafogo podia lançar um sócio-torcedor somente para o local. Ganharíamos mais um setor sem depender de valor para visitantes, e além disso garantiríamos uma renda fixa mensal com mais sócios-torcedores. Completamente de acordo. Você viu, o Fluminense tem lotado o estádio, mas olha aqui, eles criaram um plano Leste Raiz R$35,00, que é feito para os torcedores com renda de até R$1.500,00. Então assim, tem 100% de desconto no setor Leste Superior, que era um setor que normalmente o Fluminense tinha dificuldade para encher. O Fluminense consegue ali atrás do gol, mas no setor do meio, que era o mais caro, tinha essa dificuldade e conseguiu solucionar esse problema, criando um setor Leste Raiz. Eu acho que isso poderia ser feito no Botafogo. Cria, sei lá, de repente, o setor, não precisa nem criar. O plano preto agora dá check-in de graça para a Norte. Ou branco, não sei. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas iam se associar, tendo esse benefício de poder estar dentro do estádio, assistindo o jogo do Botafogo por um preço mais em conta. Ah, e o preço a ser pago é o fim da reciprocidade? É o fim de assaltar os nossos rivais? Então pronto, que pague. Eu acho até muito feio numa transmissão, você ter ali o setor Leste cheio, e quando a televisão vai mostrar ali escanteio, algum lance de perigo na área, está o setor Norte completamente vazio. Eu acho que o Botafogo vai fazer alguma coisa, nem que seja um plano de sócio-torcedor ou algo do tipo, porque não dá para a gente jogar com menos 4 mil torcedores simplesmente por conta de uma vingancinha contra o adversário. E eu digo aqui mais uma vez, sou super a favor da reciprocidade, mas a prioridade tem que ser sempre o torcedor do Botafogo. Não dá para abdicar de 3, 4 mil torcedores só para se vingar do torcedor adversário. Eu queria falar também sobre uma outra coisa, que é o transporte lá no Newton Santos. A gente já teve nesses últimos jogos muitas reclamações, se não me engano foi contra o César Valerro, torcida do Botafogo pegou o trem até a central, mais de mil alvinegros, quando chegaram lá o metrô estava fechado. A única alternativa era você pegar um Uber ou pegar um ônibus. A gente sabe ali que é um lugar meio esquisito à noite, fica muito vazio, não dá para dar mole, e muita gente sem celular, o celular estava descarregado, não tinha como chamar um Uber, ou estava sem dinheiro no cartão. O cara já foi com dinheiro contado para pegar um metrô e o metrô não estava disponível. Ontem, vou colocar aqui na tela para vocês verem o que aconteceu, que é o tweet do meu amigo Serginho Santana, que é setorista do GE. Relatos de que o Caxias, acho que é o 606, ônibus que passa ali perto do Newton Santos, e é a forma de muitos torcedores voltarem para casa, parou de rodar às 23 horas. É muito esculacho com o torcedor, está aí a bronca do Serginho. O Vitão, meu amigo lá do Fala Fogo, até fala que vale apurar-se quando tem jogo no Maracanã, não preciso nem dizer de quem, se acontece o mesmo ou se é algo direcionado. O Botafogo também reclamou com o Metrô Rio, com essa questão, olha, é bacana ver esse posicionamento do Botafogo. Eu, inclusive, aplaudi ali nos comentários, elogiei a postura. Na noite de hoje, teremos um jogo importante no Newton Santos, e o Metrô não nos confirmou a disponibilidade, suporte operacional e funcionamento após meia-noite. O Botafogo espera que essa decisão seja revista por respeito aos torcedores, não é dessa forma que os alvinegros devem ser tratados na volta para casa. Aproveitamos para agradecer a Super Via Trens por disponibilizar trens extras e pelo atendimento à solicitação do Botafogo. E o Metrô, cara, cagou, né? Eles até responderam aqui, o Metrô informa, nessa quinta-feira as estações seguirão o horário normal de funcionamento, com a previsão de término da partida 23, os torcedores terão até meia-noite para fazer a integração com os três da Super Via. Ou seja, é um evento que atrai mais de 25 mil pessoas, são 25 mil cariocas, ou será que o Botafogo não é do Rio de Janeiro? Mas, enfim, um evento que atrai, que fosse 12, 15 mil pessoas, é muita gente. O mínimo que o Metrô deveria fazer com a população era estender um pouco esse horário. Ontem, mais uma vez, alguns torcedores não conseguiram e ficaram ali à deriva, zona central do Brasil. O engraçado é que quando é Coldplay, e aí a zona sul toda vai em peso lá para o estádio Newton Santos, tem metrô até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 250 trens extras, é uma loucura. Quando é o jogo do Botafogo, a gente não é ouvido, o torcedor fica ali desamparado, e mais uma vez, uma sacanagem do metrô, não só do metrô, mas também dos ônibus, e acho que o Botafogo tem que se mexer ali nos bastidores, falar com o prefeito, governador, deputado, vereador, para tentar desenrolar essa situação para o torcedor não passar mais nenhum sufoco. Já está difícil levar a gente para o estádio por conta do preço dos ingressos. Se o transporte para ir e para voltar já não funciona direito, aí é que a gente vai ver o Newton Santos cada vez mais vazio. Mas gostei da postura do Botafogo, agora é trabalhar, e talvez possa até ser o pessoal do Botafogo associativo, a galera que tem essa entrada na política do Rio de Janeiro, mais do que o Tyro, mais do que o John Textor, possam resolver esse problema para os próximos jogos. Já com a Supervia está tudo certo, o problema tem sido com o metrô, e agora com os ônibus, infelizmente. Uma outra coisa que eu queria falar também, para fechar, é isso aqui, gente. Peguei um tweet aqui para ilustrar, do Loco Carioca falando, um detalhe triste para se destacar ontem, nunca em um jogo eu presenciei tantas pessoas desesperadas, chorando, correndo por conta de furto, e o pior, dentro do estádio. Muito triste esses momentos serem normalizados dentro da nossa casa, irmão de camisa, é só papinho de Twitter. O Pedro, meu xará, fala que infelizmente isso é muito realidade, e furto rolando forte fora do estádio, furtando até os camelôs, por isso que voa o estádio com doleiro embaixo da roupa, se não fudeu, naquela aglomeração para entrar ou sair do estádio, o vagabundo faz um 5-5, que é o furto. Ontem o meu irmão fez parte desse seleto grupo de escolhidos, pelas quadrilhas que vão por esses grandes eventos cometer esse tipo de crime, o meu irmão perdeu o celular, eu não acredito que seja coisa de torcedor do Botafogo, pode até ter um botafoguense que furta ali, mas são quadrilhas especializadas, nessa semana eu ouvi relatos de furtos no Maracanã, no jogo do Fluminense, teve também em São Januário, no jogo do Vasco, jogos ali com mais de 20 mil pessoas, e essas quadrilhas vão preparadas para esse tipo de evento, para roubar mesmo, isso acontece não só nos jogos de futebol, como também nos eventos de música, no Rock in Rio também não dá para dar mole, e a recomendação que eu dou para vocês, meus amigos, é usarem doleira ou aquela pochete ali atravessada, porque não tem como andar com o celular no bolso, meu irmão está aí, triste, perdeu ali uma ferramenta de trabalho que ele tem, por bobeira, eu até falei, estava saindo com a minha namorada, eu falei, olha, cuidado com o celular, cuidado com a carteira, ela pegou a bolsa, abraçou, eu peguei o meu celular, fiquei na mão e botei a mão dentro do bolso que tinha colocado a carteira também, eu até senti ali algumas pessoas naquele tumulto ali, aquela muvuca ali, umas pessoas meio estranhas assim, sabe, uns comportamentos meio estranhos, só que fica até difícil você acusar alguém, é complicadíssimo, eles se aproveitam justamente disso, porque você fica ali muito indefeso e não consegue perceber de onde que veio a mão, eu esqueci de falar para o meu irmão, meu irmão estava ali meio no mundo da lua e acabou perdendo o celular, é exatamente isso, eles ficam procurando quem está distraído, colocam a mão no bolso, os caras têm as técnicas, são realmente mão leve e aí acabam conseguindo furtar, então assim, é uma coisa que nem tem muito o que o Botafogo fazer, eu acho que é uma preocupação que nós mesmos temos que ter, jogo grande, não bota a carteira no bolso de trás, celular no bolso da frente, celular nasce na hora de sair, vai com ele na mão, vai com ele na mão, ou então bota uma doleira que aí você coloca dentro da bermuda, ou então uma pochete aqui atravessada na frente, porque não dá para dar mole, jogo grande, vai ter furto no estádio Newton Santos, como vai ter furto no Maracanã, vai ter furto em São Januário, vai ter furto também no Rock in Rio, no Lollapalooza, ou qualquer evento que seja. Beleza, minha rapaziada? Queria agradecer demais aí pela força que vocês estão dando para o setor visitante, se inscrevam, deixem um like, ativem as notificações, quem puder ajudar aí também no plano de membros será muito bem-vindo, e mais tarde eu volto para a gente falar sobre futebol, temos um jogo importante aí contra o Atlético Mineiro, e vamos falar também um pouquinho sobre esse jogo de ontem, ontem rolou um madrugadão, mas foi meia-noite e cinquenta ali que começou, a gente estava ali com umas oitocentas pessoas assistindo a gente, ficaram ali até mais ou menos umas duas horas da manhã, então acredito que muita gente ainda não tenha, acredito que muita gente não tenha conseguido assistir a nossa resenha, a gente vai resenhar mais uma vez sobre esse jogo de ontem, beleza? Tamo junto, um grande abraço, é o Glorioso!